Olha a Trisidela do Vale, o prefeito Fred Maia, que comanda a nossa TV Ouro Vivo para 12 municípios ou mais. Mulher, com seu jeito especial de ser, você é exemplo de amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. Parabéns pelo seu dia, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, homenagem do prefeito Fred Maia. Pensa num cabo atabalhador, rapaz, prefeito aí. Esse Fred Maia é um dos prefeitos trabalhadores amados e queridos na Trisidela. Agora tem uma foto mais da esposa, né? Não tem uma foto da esposa com os filhos? Olha aí, ó. Tá aí, Vanessa Maia, né? É nesse dia que os olhares se voltam para quem renova a vida todos os dias. Olha com os bebezinhos lá. Família linda, né, Fred? Família unida, família linda. Quem tem uma família disciplinada, linda e feliz, só pode fazer o povo feliz, né? Na Trisidela. Não tem como. Mais interior, vamos lá. 99971249. Eu quero ver qual será o primeiro interior. 99971249. Mostra aí, ó. Já chegou mais um aí, de onde é? Olha, olha a galera do Bloco de Rosário. Olha só, rapaz, só gente bonita, rapaz, ó. Do Bloco de Rosário. Rosário tá bombando aqui no Zé Cirilo, né não? Eu quero ver Barreirinhas também, é Axixá, é Chapadinha, é São Mateus. Vamos ver o que que vem, vamos ver o que que vem aí. 9971249. Mas eu quero o recado do Dudu, da Nutrilar. Quer o recado do Dudu? Vamos lá, joga, Dudu. Hoje a dica é da Nutrilar. Família de produtos de limpeza, parceira da dona de casa. E hoje eu vou falar pra você do amaciante. Céu de ternura, olha que delícia. Hum, cheirinho de roupa limpa, fofinha e perfumada. Se a sujeira não dá trégua, use Nutrilar. É, pelo carnaval que a prefeita Thalita Lacer realizou na Raposa. O povo tá tão feliz que não para de mandar foto lá da Raposa, né? A tega das rendeiras de Dom Bom Camarão, não é não? Olha aí, rapaz. Raposa essas duas aí, ó. Mandando um beijinho da Raposa. Bem-vindo, lindo pra vocês, não é não? Vamos ver mais, vamos ver mais. Vamos ver mais. Agora, antes de mostrar mais notícia, cadê? Cadê? Tá faltando? Tá faltando, mandar um abraço pra minha amiga Fátima Parga, né? A Fátima Parga não cansa de dizer que ela é uma mulher heroína, uma mulher brava, com a sua malharia vitória, não é não? E sem dúvida nenhuma, está sempre na linha de frente, com os filhos todos, as famílias. Claro que ela deve estar recebendo muitos abraços das filhas, dos filhos, não é não? Pela mulher gigante que ela é e dos seus funcionários, que a apreciam pelo seu carinho, dedicação e amor ao trabalho e amor às pessoas, não é papá? Um beijo pra você, lindo. Olha lá. Olha o que chegou de ó. Rapaz, olha aí, foi só mostrar. O Pablo mandou de presidente Dutro, olha aí, ó. Por isso que a Nutrilá é a nossa parceira. Olha, lavanda, encanto. Já o sabão em pó, é? Ah, já vai ser lançado no mercado? Ah, já vai ser comercializado. Atenção, quando você chegar nas lojas do Matheus, você vai olhar essa marca aí. Nutrilá. Lavanda e o que mais? Ah, é o aroma. Tem vários aromas. Maloma e encanto. O sabão em pó da Nutrilá. Meu amigo, não vai ter pra ninguém. Sabão em pó da Nutrilá. Lançado. Parabéns, Nutrilá. Parabéns, Pablo. Que legal, cara. Muito bom demais, não é não? O que você quer pra mostrar aqui? O que você quer? Qual? Iraniana abre caminho para o motocross de seu país. Ah, ela não tinha isso? Ela que abriu? Vamos ver como é que foi. Joga lá. Bernaz Shafiei é uma jovem motociclista iraniana. Aos 27 anos, ela se tornou um símbolo da coragem das mulheres, em um país onde são proibidas de pilotar motocicletas em vias públicas. Mas, nesta pista, Bernaz é livre para dar saltos de até 15 metros. Depois de muita insistência, a iraniana conseguiu, em julho do ano passado, a autorização para que as mulheres pudessem praticar o esporte. Antes disso, segundo Bernaz, o único jeito era pilotando escondidas. Acho que eu quis fazer isso para inspirar outras mulheres e para provar a elas que é possível fazer aquilo que queremos, independente das condições em que vivemos. Aqui, homem não entra. Só o treinador. Javad Zanjani explica que esta pista, que fica perto da capital Teherã, é exclusiva das mulheres. Desde que ela foi liberada, há dois meses, já foram realizadas duas competições femininas. Bernaz realizou um sonho ao se tornar a primeira campeã iraniana da história. Muitas mulheres reclamam, dizendo que não existe liberdade no Irã e que elas não podem fazer nada porque são mulheres. Esses comentários, na maioria, são errados, porque muitas tiveram sucesso, apesar das limitações. Bernaz conta que começou a pilotar aos 22 anos, de noite, no fundo do quintal de sua casa e vestida de menino. Hoje, a realidade é outra. Ela diz que conhece cerca de 50 mulheres que praticam o motocross. A paixão em duas rodas fez Bernaz superar obstáculos. E agora ela espera servir de exemplo para mais mulheres no Irã.